Já tô indo pro sul do estado, já tô indo pra Criciúma, Juno tá lá, tô falando de Covid-19, Juno vai trazer informações pra gente sobre duas crianças que estão internadas com Covid-19 lá no Hospital Infantil Santa Catarina. Juno, César, muito bom dia, atualiza pra gente o estado de saúde dessas crianças, por favor. Exatamente, Márcio, um ótimo dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Santa Catarina, onde essas duas crianças estão internadas. As informações, elas são poucas, informações do estado de saúde dessas crianças, elas não foram divulgadas, repassadas à imprensa. O que se sabe, uma criança de oito anos de idade, essa criança seria do município de Siderópolis, e uma criança de onze anos de idade, aqui mesmo do município de Criciúma. Há ainda uma terceira criança internada em um hospital particular aqui da cidade de Criciúma também. E no dia de ontem nós tínhamos uma quarta criança internada, né? Uma outra criança internada seria um bebê que estava com a Covid-19 internado, mas acabou recebendo alta já no dia de ontem. Então, essas são as informações que nós temos até o momento em relação a essa situação. Agora, a movimentação, nós estamos aqui há cerca de uns 30 minutos, a movimentação pra uma manhã, nesse momento, cedinho assim, olha, realmente é bastante intensa por aqui. De fato, a preocupação em relação à gripe e à Covid-19. Nós fizemos um levantamento aqui, ano passado, pra se ter uma ideia, nós tivemos aqui mais de 1.300 crianças que passaram somente pelo Hospital Santa Catarina por conta de algum tipo de situação de síndrome respiratória. Dessas crianças, algumas delas acabaram positivando para a Covid-19. Esse ano, nós já temos 15 crianças que passaram por aqui por conta de complicações respiratórias, sendo que três delas acabaram positivando contra a questão da Covid-19. A movimentação continua bastante intensa no Hospital Santa Catarina, nos hospitais de Criciúma. E vale lembrar, você falou aí de vacinação, estão chegando as vacinas para crianças. Elas chegam já a partir da quinta-feira, já dessa quinta-feira, a expectativa é que elas cheguem ao país, cheguem ao Brasil. Foram pedidas aí, nesse primeiro momento, 20 milhões de doses, que elas vão chegar pra ser distribuídas pras cidades e pras crianças de 5 a 11 anos de idade. Como é que vai funcionar esse esquema de vacinação? Duas doses e terá que ter autorização dos pais. Não vai precisar de algum tipo de prescrição médica, no entanto, pais ou responsáveis vão precisar autorizar a vacinação. Será feita em duas doses a partir de quinta-feira, então a gente vai ter mais informações sobre esse tipo de situação. Aqui em Criciúma, nós continuamos acompanhando esses casos de Covid-19 em crianças do município. Márcia.